Eu moro no litoral de São Paulo, na cidade de Chupatão. Ela é bem diferente mesmo aqui com a capital mesmo. É uma cidade pequena, tem bastante mato em volta, mangue. Então, sei lá, eu tive uma infância muito boa, uma infância bem livre. Eu acho que vai ser difícil alguém que more na capital, que esteja crescendo. Eu tenho uma liberdade, às vezes é meio difícil, porque a cidade é meio maluco, e é frenético sem parar. Vem, vem. Vem! Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.